E eu sou assim, nunca soube recitar poesia Hoje dia 15 de maio do ano 2022, estamos chegando ao final da construção da cozinha da Dona Isauri aqui do povoado de São Bento das Lades, município de Mairi na Bahia Agradecendo a cada um de vocês que doou, a vocês que estavam juntos nessa campanha Muito obrigado a cada um de vocês, Dona Isauri está muito feliz, isso que não importa A gente vai deixar foto para vocês aí como era e como ficou a cozinha da Dona Isauri Muito mais campanha vem por aí, desde já agradecendo a todos de forma especial Desde o pedreiro, ao ajudante pedreiro, àqueles que estavam aqui cozinhando Às meninas que estavam cozinhando e a todos que ajudaram de forma direta ou indireta Muito obrigado a cada um de vocês Foi uma benção, graças a Deus por tudo, eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui me ajudando A Zé Milton, aos predeiros ajudando, aqui as pessoas das lajes que têm me ajudado A todos que estão me ajudando, eu quero agradecer que Deus esteja abençoando, gente Porque eu não tenho como pagar nada a ninguém, mas que Deus esteja abençoando a todos vocês E aí os meninos já estão entregando minha cozinha hoje, graças a Deus, está linda Está muito linda minha cozinha, eu amei Deus abençoe mesmo a todos, o pessoal da loja que tem aí me ajudado Que Deus abençoe vocês Concluiu a cozinha de Dona Zauri e hoje finalizamos, que Deus dê forças e coragem a todo mundo que trabalhou nessa obra junto E queiram agora que para frente a gente vai realizar mais pedido do povo que está precisando desse objeto tão precioso E graças a Deus finalizamos, que isso é o que é importante E quero agradecer a todos que doou e a galera que estava aqui presente com a gente, é isso aí Eu quero agradecer a todos que doaram, que fizeram as doações Eu não conheço, tem muitos que eu não conheço, mas Deus conhece cada um de vocês Que Deus esteja abençoando vocês, protegendo E quero também agradecer pelo meu fogão, minha pia que já está aqui, está lindo Eu estou amando, graças a Deus por isso O prato de molho aqui serve para qualquer um Vamos se pôr Uma ajuda foi bem-vinda para quem precisa e sempre alguém vai precisar Hoje é o seguinte, ajudar o próximo Mas tem alguns que pesam só em dinheiro Rapaz, dinheiro hoje não é tudo, depende de muita coisa E uma ajuda para quem precisa, é bom sempre ajudar Estou grato, graças a Deus, precisando, em qualquer momento eu estou para ajudar E vamos se pôr, estamos por aí, um abraço, tudo de bom Sempre realizar esses benefícios para quem precisa Bom, bonito Que eu chamo, baby eu te amo E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá